Fala rapaziada, tranquilidade, mano, olha que terça-feirazinha clean, tá ligado? Big Rush Lágrimas, Fit Salkin, porra, olha como a gente vai começar a terça-feira aqui, mano, ouvindo um som de qualidade. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, eu espero muito que você não seja inscrito, que você seja novo aqui. E se você também já é inscrito aqui, mano, é nóis, obrigado por estar aí comigo desde o primeiro vídeo aí do canal, mano. Tamo junto, mano, vamo que vamo aqui. Big Rush, caralho, deu uma respirada profunda, Big Rush Lágrimas, Fit Salkin, ódio oficial, mano, deixa o like aí, esse som parece ser da hora. Uh, uh Yeah, yeah Yeah Uh, uh Uh, um Uh, um Um, uh, um Leip suas lágrimas por mim Leip suas lágrimas por mim e vai embora Leip suas lágrimas por mim Sim Não precisa me explicar Já entendi toda a história Você não existe mais Só um pouco da memória Limpe suas lágrimas Por mim e vai embora Tinha medo que chegasse agora Chegou a hora Limpe suas lágrimas Por mim e vai embora Pense no meu sentimento E não pôs seus pra fora Limpe suas lágrimas Essa capa aqui tá da hora, mano Caralho, faz o cara pensar pra caralho, mano Pelo menos eu tô brisando pra caralho Nessa capa aqui, mano Faz sentido, faz sentido Big Rush Caralho, Big Rush Sofrendo e cuspindo barras aqui, mano Por mim Limpe suas lágrimas Por mim e vai embora Limpe suas lágrimas por mim Tipo, é um pássaro que é livre, tá ligado? Pra voar pra qualquer lado, mano Mas o cara tá ferido, tá ligado? Porra E tipo, o cara Porra, esse bicho Esse passarinho Ele deve tá Parado Olhando pra alguma coisa, mano Será que ele tá olhando pra alguma pessoa? Mano, eu tô brisando numa capa Ele tá olhando pra uma Uma jaula que tá preso Alguém que tá preso lá dentro E tipo Ou ele quer ficar preso com essa pessoa Ou ele tá livre Mas ele tá sofrendo por alguém que tá preso Sei lá, mano É uma capa, mano Caralho, o cara que queria isso aqui é genial, mano Ou não faz sentido nenhum É só um passarinho que tá cagado Foda-se Mas a capa faz a gente pensar, mano E o som também A gente brisa na capa pelo som também Da hora, mano Da hora a ideia Tipo assim, a gente imagina que é o passarinho que tá cantando, tá ligado? Tipo assim, a gente não tem mais nada agora A que ponto que você chegou Me fez querer um ponto final em nossa história É um pouco confortável com nossas memórias Quanto mais eu sei sobre você Isso pior Sim Tá ligado? É um passarinho, mano Contando Desmascarei você pra mim é uma víbora Essa barra de te deixar mal não dá pra segurar Tive que perder muitas pessoas só depois me achar Que cara de pau você ainda quer me ver te perdoar Limpe suas lágrimas por mim Limpe suas lágrimas por mim e vai embora Limpe suas lágrimas por mim Limpe suas lágrimas por mim e vai embora Caralho Quando que esse som foi lançado, mano? Só por curiosidade Foi no dia dos namorados, mano Passa Que som da hora, mano Que som da hora Que som da hora, mano Curti pra caralho, mano Tem uma mixtapezinha aqui Isso é fato? Vocês querem que eu reage aqui, mano? Esse mixtapezinha Pô, eu gostei desse som, mano Sem zoeira Gostei pra caralho, mano Espero que vocês tenham gostado também Se você gostou aí, mano Deixa seu like aí Se inscreve no canal Se você quer uma música aí da mixtape, mano Fora esse aqui Comenta aí qual que som que você quer da mixtape, mano Gostei pra caralho Pô, da hora, da hora mesmo De coração Pica É o passarinho que tá Ah, mano Agora eu tô curioso Por favor, mano Comenta aí algum som da mixtape Eu quero ver esses bagulho Da hora, da hora mesmo Big Rush Lágrimas, mano Foda, foda o som